O cara subiu aí, o velho disse que não vai descer, o parede era descer, não vai descer. Ô não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? Ô, pará, ali, entendeu? Você até é. Beleza? Eu não quero confusão, velho. Eu tô tão barreira, eu saio da minha casa em três dias. Não tem problema, né?